Kleber aperta, ali em cima do Neto, Rob, Rob gol deixou ali, era pro Rodrigo, recupera o Paraná, sai do sufoco, e aí o Neto, puxou o ataque pelo meio, escapou, saiu de dois, três, foi pro céu. Saiu na hora certa ali, já foi pra reposição, ela voltou pro time do Paraná, Neto, a aposta é corrida do Neto, ganhou do André Santos, prendeu, vai encarar de novo o André Santos, boa jogada do Neto, tocou curtinho. Neto, ali o Evandro, tentou sair. Coloca pro Danilo, a situação do Kleber Santana, boa jogada do Neto, Tabata. Ali o Mário César, bola pro Neto, o Paralaclube jogando no Pinheirão, tem um bom aproveitamento. André Dias, ela vai sombrando com o Jadilson, primeiro Neto. Sai jogando para o Paraná, já ganhou do Jadilson. Rodrigo Tabata esticou a perna ali, perna curtinha. Chegou por ali, perto da área do Paraná, marcação em cima dele, dois, o Neto bem, veio pra ajudar, tirou, olha só o que faz o Neto, que categoria desse. O Márcio Careca ameaçou uma, ameaçou duas e tocou ali pro Marcinho. Chegou, né? O titular esnotecimento. Olha a bola lançada pro Márcio Careca pela esquerda, olhou lá pro meio, foi Tabata ali na presença do Michão, o Juizão disse que foi na...